Para o Clube do Brasil Masters, e vamos em frente. Que jogada, hein? Muita gente solicitando o gol do Reinaldo, tá aí. A bola desviou no zagueiro do Cruzeiro e foi para o fundo. Decisão do Campeonato Mineiro, 1976. Atlético 2, Cruzeiro 0. Jogou de Reinaldo. Primeiro jogo da final, esse é o primeiro jogo da final. Depois nós tivemos uma outra partida, e o Atlético venceu também pela contagem de 2x0. O primeiro jogo, gol de Reinaldo e Marcelo. O segundo jogo, gol de Reinaldo e Marcelo. Olha o Paulo de Dora. A bola do Marcelo aqui, ó. O goleirão saiu no jogo do fundo, velho Raul. Sem poder fazer nada. 2 para o Atlético, 0 para o Cruzeiro. Final do Campeonato Mineiro de 1976. Para você, na Banda, nós estamos atendendo os nossos amigos de Belo Horizonte, de Minas. Gol, grande momento do futebol. Aí o Marcelo. Hoje você tem um destino sensacional de gols nesse programa especial.